Todo mundo pediu, Carol, vamos falar de homeopatia, mas das diferentes apresentações da homeopatia? Quem vai contar tudo é ele, que é farmacêutico, homeopata, queridíssimo, Jamar Terrada. Tudo bom? Bem-vindo, tudo bom, querido? Sempre um prazer tê-lo aqui. E eu dou risada, então, porque ele é muito divertido, gente. Você olha pra ele e você vai falar assim, não, hoje ele já vai vir com alguma coisa, que a gente vai dar risada em algum momento da pauta. Ficou linda a mesa, parabéns. Impressionante, né? Nossa, Sandrinha e o Juju que montaram. E eu? Você também? Também, por participação. Você também ajudou as nossas meninas? Quando eu trago esse maranhado de coisas, as gurias não sabem o que é. Ah, você foi dando uma coordenada. É uma coordenação. Olha, mas tem tudo aqui. Agora o pessoal de casa entender o que a gente vai falar hoje. Dentro da homeopatia, nós temos diferentes tipos de apresentações de elementos e desses ingredientes, certo? Exato. Eu acho que a gente vai falar hoje assim, eu queria que o público entendesse, na hora de comprar um fitoterápico, aliás, o que é um fitoterápico, como que compra uma planta, como que faz, quando compra uma homeopatia, o que é melhor, o que é pior. Mas antes de qualquer coisa, já te pergunto, chegar e escolher sua própria homeopatia e comprar assim aleatoriamente está errado? Está totalmente errado. Não pode? Não pode. Não deveria. Poder pode. Mas nem tudo que pode é feito. É o que a gente deve fazer. Se você chega em algum lugar, numa farmácia que venda a homeopatia, você vai lá e compra. Exatamente. Não pede receita. Sem orientação, né? Muitas vezes. E isso pode ser um perigo. E hoje tu pode comprar a homeopatia na prateleira sem orientação nenhuma. Verdade. Isso é totalmente errado. Não só a homeopatia, como as cápsulas, como os chás, que a gente vai falar. Tudo isso é considerado homeopatia? Não, não. Tudo isso aqui são fitoterápicos. Mas a partir dos fitoterápicos, tu pode fazer a homeopatia. Ah. Então tá. Então vamos explicar. Isso aí. Fitoterápicos e homeopatia. Exatamente. Dica. Bom, eu trouxe assim, primeiramente, um monte, esse monte de coisas aqui, que são as cápsulas. Eu queria que as pessoas entendessem assim. O que são pós? O que é um extrato? O que é um extrato fluido? O que é uma tintura? Que todo mundo acha que é tudo mesmo. Ah, mas eu tomo tintura. Mas tintura de quê? Ah, tintura de tal planta. Olha só, mas pra ti, eu acho que seria interessante tomar um extrato fluido. Mas o que é... Não, mas eu quero tintura. Entendi. Então eu quero orientar isso aí. Eu quero que as pessoas entendam essas diferenças. Perfeito. Como que é o preparo de uma? O que é um chá? Perfeito. Quer começar por aqui? Vamos. Olha, ó. Bom, primeiramente... Vamos começar por aqui, Carol. Não, por lá de caio. Ó, primeiramente... Vem pra cá, gente. Pode ser a cara do sol aqui. Vamos lá cá. Já tá preparado de carro. Pegadinha. Ó. Aí. A gente encontra hoje, a maioria assim, são rasuras. A gente encontra as flores. Olha que bonito isso aqui. É uma flor de jasmin. Deixa eu segurar aqui pros meninos mostrarem. As flores. A flor de Marcelo aqui. Tá. Enfim, eu só trouxe pra ilustrar. Mas assim, as flores, as sementes, os frutos. Tudo isso daí a gente pode preparar um chá. Tá. Primeiramente, a gente fala errado. A gente fala chá. E chá é um termo que só pode ser usado quando tu faz um chá de camélia sinensis, que é o chá verde. Ah, é? É. Se tu fala, ah, tô tomando um chá de camomila. Não, tu não tá tomando um chá de camomila. Tu tá tomando uma infusão de camomila. Ah. Chá é só camélia sinensis derivados. O chá preto, o chá verde, o chá vermelho. Tá. Tudo é camélia sinensis. Que interessante. Isso você pode considerar chá. O resto é infusão. Aí assim, o que é uma infusão? Uma infusão nada mais é que até uma vez a gente já fiz aqui no teu programa. Vou pegar aqui um pouquinho de água. Pode pegar. Tá quente? Tá quente. A água foi fervida. Quando começou a ferver, a gente pega... Isso aqui é o método certo de preparar o chá. Eu trouxe essa xícara bonitinha lá de casa. Ah, ele fez o negócio todo bonitinho. Apenasinha, gostei. Então assim, a gente pega a rasura. Geralmente, tu usa uma colher de sopa, né? Pra... Ó, tem uma colher de sopa. Tá. Deixa eu mostrar pros meninos aqui, ó. Isso pode ser de uma erva ou de uma flor? Então, de uma erva, de uma flor. Tá. Sempre coisas assim, tu tem que pensar assim, ó. O que que na planta... Uma planta que seja mais mole, vamos dizer assim. Tem as partes mais moles. Por quê? Porque ela tem uma facilidade de liberar o princípio ativo. O que que é o princípio ativo? É o medicamento que contém. Tá. Né? Então assim, depois que tu botou essa uma colher de sopa, você verteu água quente. Geralmente se usa pra uma colher de sopa, pra ser já um chá medicinal, 200 ml de água, tá? Tá. Que é o tamanho desse copo aqui. Por isso que aqui é tipo uma caneca, formato de copo, pra caber tudo isso. É, os japoneses são incríveis. É. É inteligência oriental. Então, que tem umas xícaras que tem já um preparado assim de... Como se fosse um funilzinho que já viu. Isso, pra você colocar já a erva. É. E assim, depois você deixa aqui dois minutos aqui tamponado. Tá. Coa e toma o chá. Dois, três, cinco minutos, não mais que isso. Tá. Então assim, por que que eu queria salientar assim, que são os erros que eu vejo hoje, que os meus pacientes, meus clientes fazem mais comumente, né? É, fala uma, mas eu tô tomando um chá, mas não tá me dando efeito. É, primeiro, quando você tá usando partes duras, que são daí, por exemplo, sementes, aqui um anis estrelado, né? Um anis estrelado, ele é super duro. Ou um fruto, aqui um goji berry, dá pra fazer, preparar uma infusão de goji berry? Dá, né? De uma fruta, um chá de maçã, o que for. De qualquer coisa, né? De qualquer coisa. Só que ele tem a mesma propriedade, a mesma eficiência do que de ervas, de flores? Sim, assim, tudo tem sua parte medicinal. Mas o que eu queria explicar é o seguinte, quando for sempre uma parte dura, aí você vai fazer uma decocção. A decocção é quando você deve pegar o produto, fazer a mesma quantidade, 200, um punhado numa colher e vai pegar, e vai colocar ele na vasilha e vai deixar fervendo. A água vai estar fria e tu vai deixar ferver. Não vai colocar água como você fez aqui. Não, aqui é uma infusão. Então, quanto mais duro for esse elemento, que é o princípio ativo, você tem que cozinhar junto. Exatamente. Então, assim, por exemplo, tu quer pegar uma propriedade medicinal da maçã. A maçã é uma parte mole, se tu deixar ela fervendo ali dentro, tu vai perder as características dela. Tá. Tá? Então, assim, sempre que for duro, caule, casca. Casca dura, tá. Semente, né? Olha aqui as sementes aqui, eu trouxe cardomomo, né? Até pimenta pra fazer chá. Ai, apareceu na nossa culinária ontem, Carlos. Eu sou super fã, isso aqui pra desintox é ótimo, né, Carol? E aí a gente pode cozinhar ele na água e tomar um chá. Exatamente. Tá? Então, assim, uma coisa é a decocção. Outra coisa é a infusão. E outra coisa é o chá. Tá. Quando é chá preto, chá verde, ai, você tá tomando um chá. Se for de outro sabor, é uma infusão. Vamos falar direito, tá, gente? Vamos aprender a falar direito. Olha que interessante. Não, eu nunca tinha ouvido que o termo é diferente. Agora, a minha grande dúvida, já que a gente falou um pouco desse grupo, é o seguinte. Vamos falar um pouquinho de fitoterapia e homeopatia, tá? Por exemplo, a gente tá aí com um X problema, quer aumentar a imunidade. Estamos num momento sério do país, de um monte de coisa. Nem falo. H1N1, dengue, zique, etc, etc. As ricas. É, as ricas, né? Aí você fala assim, poxa vida, queria tratar isso, ou pelo menos aumentar minha imunidade, com homeopatia. Como a gente sabe qual é o ideal pra cada coisa? Tipo, pra X paciente, o chá vai ser melhor, ou a infusão vai ser melhor. Pra X paciente, a tintura vai ser melhor. Pra outro, a cápsula. O que dita isso? É o tipo de tratamento? É o tipo de paciente? Ou é o tipo de princípio ativo? Eu falo, é o tipo de estudo que a pessoa recebeu pra passar pro paciente. Porque se for o médico... Vou comigo agora. Não, nem com você. Não, não, brincadeira. Porque se for um médico ou um farmacêutico que não tem estudo, ele vai dizer pra você assim... Tanto faz. Tanto faz. Tome em cápsula, toma a infusão. Tome em casa, é toda a mesma coisa. Entendi. E eu acho, esse programa hoje é uma coisa, é muito importante, porque assim, eu vejo cada vez mais erros e as pessoas estão se intoxicando ao invés de estarem se cuidando. Fala assim, ah, eu tô tomando um chá. Poxa, já pensou que um chá, uma planta, um fitoterápico, ele tem vários princípios ativos. A mesma planta que serve pra dormir, ela pode servir pra tosse, ela pode servir pra dor de barriga. Então assim, são vários princípios. Então a gente tem que saber como utilizar isso aí. Aí tu perguntou, como que seria melhor eu usar um chá? Eu quero usar, por exemplo, a camomila. É. A camomila, o princípio ativo dela, eu quero usar ela como calmante. Tudo bem. Eu uso um chá, ou uso uma tintura, ou uso o extrato fluido? E aí? Tanto faz. Nesse caso. Nesse caso. Por quê? O que eu acho melhor da tintura, é que a tintura ou o extrato fluido, tu consegue medir exatamente a quantidade de medicamento. Ah. No chá, a gente tem o seguinte problema. No chá, tu não sabe muito a origem, de onde que vem, de onde que foi plantado. Entendi. Você não sabe o quanto do princípio tem. Não sabe o quanto que tem do princípio. Já no extrato fluido... Que é esse aqui, né? Que é esse daqui. Aqui eu trouxe, olha só. Isso aqui é a mesma planta, tá? Tá. Isso aqui foi o mulungu. Mulungu. É. Aqui é usado pra depressão. Eu uso muito... Eu costumo indicar ele pra depressão. Mas assim. Aqui é o extrato fluido e aqui é a tintura. Olha a diferença. Tu olha assim, tu pensa que nem é o mesmo produto. E é. E é. Olha a diferença de cheiro. Aqui na televisão dá pra gente sentir o cheiro, mas olha como é forte. Fortíssimo o extrato. Fluido. E esse aqui é a tintura. E todo mundo fala errado. As pessoas falam, não, eu quero tintura. Porque o nome tinta, né? Mas a tinta, ela... Só pra te ter uma noção. A proporção de um extrato fluido é de um pra um. Ou seja, se tu usar uma medida de extrato fluido, é como se estivesse usando um grama de planta, ele vai virar um grama, um grama, um ml do extrato fluido. Ele é puro. É como se estivesse aqui, tem um litro. Todo o princípio ativo. Eu tenho todo o princípio ativo aqui. E na tintura? Já na tintura, ela tá de cinco pra um. Tá diluída? Cinco vezes. Em algum solvente, pode ser o álcool. Geralmente se usa o álcool. A 30%, a 40%, depende da planta. Cada um tem uma graduação. Mas isso aí é interessante colocar. E outra... Não, achei legal. Eu não tinha a menor ideia disso. Ninguém tem a menor ideia dessas questões. Não, e assim... E a partir de uma tintura, tu faz uma homeopatia. Então, a homeopatia é derivada das tinturas. É uma mistura desses elementos? Não, a homeopatia, tu pode usar, na verdade, Carol. A homeopatia, tu pode usar do reino animal, do reino vegetal. As gotinhas. De tudo. Que o povo sai atrás das gotinhas. Ai, eu quero aquelas gotinhas. Tem gente que carrega, assim, tem na bolsa, assim, cinco frasquinhos. Eu. Toma não sei quantas gotinhas. Eu. Não, que você também, se abre a geladeira, tem comprimido, no caso dele. Ah, eu tenho de um tudo. Mas então, mas as gotinhas vêm do quê? Não, as gotinhas vêm de qualquer coisa. Eu posso fazer uma homeopatia, como te falei, se eu quiser fazer uma homeopatia, a gente chama de nozóide. Por exemplo, nozóide é retirado do próprio corpo, tá? Um alto nozóide é de você mesmo. Eu quero fazer uma, isso é uma coisa que está em desuso já na homeopatia. Nem gosto de falar muito isso em televisão, mas, né, está em desuso. Falei, Cris, eu ia falar alguma coisa. Mas eu vou falar. Fala, 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 que eu já vou botar a pergunta do público. Por exemplo, eu acho o tratamento de alto nozóide para tratamento de psoríase incrível. Eu já sei que agora vai todo mundo me ligar, mas, assim, eu só estou dando um exemplo, tá? Tá, mas, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje, porque, na verdade, eu acho que esse lance da homeopatia, da fitoterapia, da gente conhecer tudo isso, é que, poxa vida, está na natureza, a gente tem aí profissionais bem indicados, outros nem tanto, então é importante você procurar um profissional que seja aí habilitado, só que isso tudo, se a gente souber usar, está a nosso favor. Então a gente pode aumentar a imunidade, a gente pode curar a depressão, como você falou, pode aumentar o pique para fazer uma atividade física, pode acordar. De repente, de bom humor, você que acorda todo dia de mau humor. O objetivo da homeopatia é cura. As pessoas falam assim, ah, eu tenho que ter fé para tomar homeopatia. Eu falo, olha, gente, eu já tratei tanto periquito, nunca vi periquito rezando e se curando, entendeu? Ija. Então, como é que uma criança... Não, eu acho, eu concordo com você. É que, assim, a gente vai entrar em outro assunto polêmico, mas, primeiro, deixa eu colocar a pergunta do público. Pergunta do público. Vamos lá. Vamos ver quem escreveu para a gente. A Thay, queridíssima, um beijo para você. Remédios fitoterápicos funcionam? A pergunta dela é exatamente o que eu estava falando. Eu quero te perguntar uma coisa, aproveitando que você é polêmico, que você responde, que é o seguinte. Eu já ouvi, tá, de médicos, médicos, né? A gente está falando aí de especialidades, categorias, de profissões e etc. Que não funcionam. Que muitos médicos não acreditam. Então, estou te colocando. Estava esperando um dia para você vir falar sobre isso, para eu tocar nesse assunto. Porque não existem... Provas científicas. Provas científicas, exatamente. E é verdade. A homeopatia. É verdade. Como é que é, então, essa relação para você que trabalha com isso todo dia? Olha, tem gente que associa a homeopatia ao espiritismo, né? A bruxaria e... Tá errado. A homeopatia... Não tem a ver, né? Nada. A homeopatia, ela... Eu entendo assim, a homeopatia, para ficar simples, para explicar para as pessoas, é o mesmo processo de uma vacina. O que é uma vacina? Você vai colocar na pessoa o próprio agente patógeno que vai desenvolver uma imunidade. É claro que ele está numa dose muito pequena, para não gerar, para poder gerar o teu anticorso. Então, tu vai acabar prejudicando a pessoa. Tá. A homeopatia é o mesmo princípio. Tu vai colocar no corpo dela um agente patógeno, aquilo que dá o problema dela em si, e aquilo vai desenvolver a tua imunidade, né? Mas assim, como tu tinha falado, o autonosódio... Olha que interessante. O autonosódio, que é uma técnica que está bem em desuso, da psorias, por exemplo. Pode fazer autonosódio de qualquer coisa, mas autonosódio de psoríase. Eu vou retirar uma casquinha da minha psoríase, eu não tenho, mas tiro a casquinha de psoríase, e leva numa farmácia que seja autorizada para fazer esse autonosódio. Aí, o farmacêutico vai passar por uma técnica, que ele vai preparar o medicamento homeopático a partir do próprio casquinha de ferida. A gente também faz isso com sangue, a gente faz isso com catarro. Isso é liberado? Isso é algo... Não, ainda é liberado, mas a farmácia tem que ter um local específico, tem que ter todo um planejamento de roteiro para poder fazer isso, porque é contaminante. Entendi. Às vezes o sangue de uma pessoa contaminada, ela quer fazer, mas assim, é uma técnica que é muito trabalhosa. Mas ela dá resultado. São poucas, eu vejo já resultados muito positivos. Aproveitando a pergunta da Day, do lance da imunidade, que eu acho que é o momento que a gente precisa muito bater nessa tecla, eu acho que homeopatia e fitoterapia podem ajudar muito. Como fica, então, a nossa cabeça pensando nisso, né? Poxa vida, de um lado, porque tudo hoje é assim, a gente tem um lado e o outro lado. E aqui no programa a gente tem que ouvir todos os lados, apesar que nunca ninguém veio aqui e falou mal de homeopatia não, tá? Exatamente, é verdade. Sendo muito sincera, nunca, nunca ninguém nesses seis anos falou mal. E eu super acredito, indico, gosto, né? Eu acho que a gente tem que ir atrás daquilo que vai fazer bem. Foi o que a gente falou na primeira pauta. Agora, como é que fica a cabeça de telespectadores que estão assistindo, de consumidores e tal, pensando nisso, poxa, mas não tem nenhum embasamento científico? Como é isso? É complicado. E ela é uma ciência. Imagina, foi em 1800 que já usava a homeopatia, né? Então, Hahnemann, sabe como é que foi descoberta a homeopatia? Como, como? É, tinha as pestes na Europa, né? E começou, tinha muita, ele começou, não sabia de onde que vinha essa contaminação da peste, né? Então, como não era limpa a cidade, percebeu que as asas das baratas secavam, formavam aquele pólen da própria asinha, aquele pó da asa da barata. E aquilo era um agente contaminante. Então, ele usou aquela própria, aquele pozinho, ele usou, fez um processo homeopático. Tá. Então, assim, já o mesmo baseamento de uma vacina, entendeu? Sim, 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 sim. Mas, assim, a gente percebe, eu realmente não tenho tratamento específico, um embasamento científico, infelizmente, porque a homeopatia, ela é explicada por física quântica. Ela é, ela trabalha energia. Então, agora você tem, isso é um embasamento científico? Isso é um embasamento científico. Sem dúvida. E a gente tá muito atrasado pra conseguir ainda chegar nesse patamar de estudo, né? Entendi. Por isso que eu falo assim, é tão mais, é tão moderno que até a gente conseguir explicar, é muito mais fácil explicar um produto químico que tem uma lógica de quebra de estrutura do que um produto que trabalha por energia. Por isso que a homeopatia, a gente não utiliza ela em nada que tenha radiação. Tá. Se tu tá perto de um micro-ondas, tu passou com a homeopatia, tu perdeu, tu tá no aeroporto, tu passou pelo raio-x, tu perdeu, desmagnetizou. Entendi. Ela é um processo energético. Que interesse, você tá na frente da TV? Não é bom, não é que tu vai perder total, né, Carol? Mas assim, eu nunca, eu sempre aconselho, eu sempre aconselho, eu sempre falo pro meu paciente, assim, não deixe a homeopatia perto do celular, mulher, né, larga dentro da bolsa. Da bolsa, é. Nunca se toma uma homeopatia com gosto na boca, tem que ser o teu gosto natural, não pode ter gosto de café, de cigarro. Tem gente que escova os dentes pra tomar uma homeopatia, é errado, vai ficar com gosto de passo de dente, não pode. Tá. Enfim, mas assim, fugindo da homeopatia, uma coisa que eu queria deixar bem claro, assim, das pessoas, que é um erro que eu vejo muito também, ainda ligado às plantas, que as pessoas acham assim, a homeopatia é planta, é tudo que é ligado a mato, é a homeopatia, índio, bruxo, né? Não é, gente. E não é. Bruxa, não é. Mas assim, hoje, a gente, eu deparo muita gente, me deparo com muita gente e fala assim, olha, tô tomando uma cápsula, fala, tem problema de circulação. O que que tu toma? Tô dando um exemplo. Ah, eu tomo cápsula, o médico receitou cápsula de ginkgo biloba. Ah, ginkgo biloba, não adiantou nada, é uma porcaria, não funcionou. Não funcionou, que é pra memória, né? Mas onde é que tu comprou esse ginkgo biloba? Ah, eu comprei o ginkgo numa farmácia. Mas aí, aí eu pergunto, mas é extrato ou é pó? Ah, é cápsula. Ah, mas é cápsula de extrato ou de pó? Ah, se quando eu abrir é pó? Não. É extrato ou é pó? Porque eles são iguais. Porque o extrato e o pó são iguais, gente. Agora que eu vi isso. E é bem diferente, então. E assim, qual que é a diferença? É o processo. O que que é o pó de uma planta? O pó de uma planta é quando tu vai pegar uma rasura, né? Tu vai pegar uma rasura seca, tu vai passar por um processo de trituração, vai ter uma gramometria que a gente chama, que é deixar o grano minúsculo para virar o pó. Então, ali dentro de um pó, tem de tudo. É cáula, é tronco, é flor, é tudo. Já no extrato, é o princípio ativo. Eles vão pegar só as partes das plantas que tem maior concentração de princípio ativo. Por exemplo, o ginkgo biloba tem maior concentração na folha. Então, eles só vão usar a folha para fazer o extrato. E é por isso que o extrato é mais forte e mais concentrado. Então, tu tem maior garantia de resultado com o extrato. E isso tem que estar escrito no rótulo do produto. Tem que estar escrito. As pessoas têm que exigir isso numa farmácia. O médico também não sabe disso. Eles acham que é tudo igual. Não é. O médico tem que orientar o paciente e dizer, olha, exige... Eu tenho uma farmácia e eu mostro para as pessoas. Você sabe o que é. Eu falo, olha, eu estou usando extrato seco. Ah, eu uso cápsula de chá verde mesmo. Chá verde. Mas é de extrato ou de pó? Mas de extrato ou de pó. E outra, não adianta só dizer que é extrato. Tem que dizer assim, é extrato. E quanto por cento tem nesse extrato de princípio ativo? Entendi. Olha, é bastante coisa. É muita coisa. Vamos colocar mais uma perguntinha do público. Olha lá. Na tela. Quem escreveu para a gente? Sara, um beijo. Qual o prazo para o fitoterápico começar a agir no organismo? Então, quando você recorre a uma fitoterapia para alguma coisa, é imediato? Isso é muito relativo, Carol. Depende a porcentagem que foi utilizada, como a gente está dizendo. Como você explicou. Se é um extrato mais forte, obviamente, ele vai ter um resultado mais rápido. E assim, qual é o teu grau de necessidade? Qual é o teu grau de pureza, eu falo? É a mesma coisa que o processo homeopático. Tem gente que fala, mas em mim respondeu muito rápido e no meu vizinho usou a mesma coisa, não deu resultado. Por quê? Quanto mais intoxicado estiver o corpo, mais demorado o processo. Então, assim, depende qual é a tua necessidade. Eu sempre falo, o corpo humano é o universo em particular. Então, a gente querer... Eu acho um absurdo as pessoas que veem receitas caseiras, principalmente de plantas, e querem aplicar isso assim, tipo como se deu certo na Carol, vai dar certo no Jamar. Pelo amor de Deus. Não é assim. Não é assim que funciona. E outra, eu queria deixar uma coisa clara, que é importantíssima, que o fato da gente falar de fitoterapia e de homeopatia, não quer dizer que a pessoa tem que largar algum tratamento que ela esteja fazendo de alopatia com remédios, porque ela tem que usar só isso ou só aquilo. Eu acho que tudo hoje é um complemento, né? Exatamente. E é inteligente unir, né? Tu pode usar o fitoterapia com a homeopatia, assim, como complemento, mas não pode esquecer que o fitoterapia é um medicamento. Ele também vai agir. Então, ele vai agir. Então, muitos fitoterápicos têm, todo fitoterápico tem reação adversa. Então, por exemplo, a camomila em alta concentração, ela pode dar a ser antiagregante plaquetária, dá problema de hemorragia, dá problema estomacal. Depende, cada planta tem um princípio. Então, não dá pra fazer nada da nossa cabeça, né? Não dá. Tem que perguntar, tem que procurar profissional. E só pra gente fechar, o que você acha da geleia real? Aumenta a imunidade? É verdade? Muito, muito. Meu pediatra deu pro meu filho. Eu sou fã. É, vale a pena. A colherzinha é uma colherzinha. Eu já tomo bem gorda, mas é... Pra as crianças, uma colherzinha. Tem que cuidar porque engorda, né? Pra imunidade, é ótimo. Não, pras crianças, você acha fantástico. Porque agora nós estamos nesse momento que eu acho que todas as mães têm que ficar ligadas. Então, gente, geleia real. Própoles também, super bactericida, né? Tá. Vale a pena. Vale. Uma colherzinha. E atenção, então, né, gente? Esse é o recado, né? Vamos saber comprar e vamos saber escolher. Se informem. Exatamente. Não saia comprando só baseado em rótulo, numa caixinha colorida. façam a pergunta pra um profissional orientado. E pesquisem esse profissional que tá no mercado. Você tá certo. Pesquise muito. Tenho que encerrar, mas eu ficaria aqui te perguntando mais muitas coisas. E eu falando a tarde... Porque isso é um assunto infinito e muito legal. Gente, procurem ele nas redes sociais. O site dele é o Tejardeando, tudojunto.com.br. No Insta, arroba... Tejarde. 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 É T de tatu, E-J-A-R-D. Tejarde. Todojunto, arroba Tejarde. Você já encontra todo o trabalho do queridíssimo farmacêutico e o meu pata, Jamar Terrada. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Olha, parabéns. O seu trabalho é muito legal e é muito bom poder tirar... Esclarecer. Tenho certeza que chegaram milhões de perguntas. Já. E eu sei que você responde muito, muito queridamente. Demoro, mas respondo. Não, tá tudo certo. Obrigada, viu? Até a próxima. E olha, o assunto...